Fala aí pessoal, o Arthur Rosa aqui. Então, tem algo que eu faço lá nas stories que toda vida que eu publico alguém sempre me manda uma mensagem perguntando, Arthur, como é que faz isso? E ao invés de responder cada um pessoalmente explicando como é que faz, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para o canal e mostrar para todo mundo, ou seja, todo mundo vai poder aprender como é que faz isso, que é colocar um link direto para o seu WhatsApp, ou seja, a pessoa, por exemplo, lá no Instagram, se você deslizar para cima ou clicar lá no link que está no seu perfil, automaticamente já vai abrir o aplicativo do WhatsApp com uma mensagem pré-populada que já vai a pessoa entrar em contato diretamente com você sem precisar passar por aquele processo de salvar o contato, colocar lá seu nome, digitar e depois entrar no WhatsApp, procurar pelo seu nome e aí sim falar com você, ou seja, a melhor coisa que a gente pode fazer para atender bem o cliente é diminuir as barreiras entre ele e você, então você diminuindo as barreiras já vai facilitar a comunicação, facilitar a comunicação, ter muito mais chance de chegar a uma venda. A ideia é o seguinte, eu vou para o computador aqui agora, vou mostrar para vocês aqui como é que funciona a estrutura desse link e dar algumas dicas de como é que você pode utilizar ele no seu marketing. Então, vamos lá para o computador. Bem, já estou aqui no computador, abri aqui um documento de texto para primeiro explicar como é que funciona aqui a estrutura desse link. O Instagram abriu aqui na API deles essa possibilidade de você abrir o aplicativo através de um link que esse link você pode utilizar ele para compartilhar nas redes sociais, também para colocar no seu site por exemplo, na versão móvel do seu site você coloca lá um botão fale comigo diretamente no WhatsApp, a pessoa clica, já abre o aplicativo com a mensagem pré-populada que você pode facilitar demais a vida das pessoas. Então, aqui, essa primeira parte que está azul é a chamada para API e aí depois ele coloca aqui esse asterisco que separa a parte do texto. O texto é o quê? É uma mensagem pré-populada que você pode colocar de forma que a pessoa saiba que ela realmente está falando com você. Então, eu, por exemplo, coloquei aqui oi, vírgula, que eu aposto para poder separar o vocativo do... Enfim, a aula de português que eu vou levar depois, né? E aí tem esse aqui, por 120, que isso aqui é uma tag HTML, eu acho, eu não sei como é que eu classifico isso aqui, mas enfim, o que significa que esse por 120 ele vai colocar um espaço entre a vírgula e o meu nome aqui é Arthur, né? Então, eu posso colocar, por exemplo, aqui oi Arthur, aí aqui eu vou colocar por 120, depois a coisa, para dar um espaço de novo, achei, por 120, você, por 120, no, por 120, Instagram. Coloquei isso aqui, todo esse texto vai aparecer pré-populado na mensagem, né? Aí, depois aqui, que está aqui em negrito aqui, e fone, é o número do telefone, que tem que ser colocado no seguinte formato, 55, que é o código do país, não precisa colocar o sinal de mais antes, 85, que é o código diário, e o número aqui, que no caso do meu, é 82057672. Não precisa colocar também o 9, que tem aqui no Ceará, né? No caso, se você estiver em São Paulo, qualquer outro lugar do país também, não precisa colocar o 9, né? Basta colocar o número mesmo antigo, que é o que o WhatsApp está utilizando. Então, com esse texto aqui, por exemplo, e esse número, eu copio esse link, e eu posso colocar ele, por exemplo, lá nos stories. A pessoa deslize para cima a tela e já fale comigo no WhatsApp, e vai falar diretamente comigo. Se você não tiver essa função disponível no seu WhatsApp, no seu stories ainda, é porque você tem menos de 10 mil seguidores e seu perfil não é de empresa, que são os requisitos base para que você tenha direito a colocar esse link. Mas você não precisa utilizar isso somente lá, você pode utilizar também aqui, por exemplo. Você pode colocar esse link aqui, as pessoas já entram em contato diretamente com você no WhatsApp, e também você pode colocar lá no seu Facebook, por exemplo, você pode mandar para os clientes, e aí, para mandar para os clientes, eu tenho uma dica aqui também, que é bem legal, que para você não ter que colocar um link tão complicado como aquele ali, né, cheio de coisinhas ali e tal, aquela mensagem pré-populada, você pode utilizar uma ferramenta, por exemplo, como o Bitly, o Bitly, Bitly, eu não sei como é que pronuncia isso, acho que é Bitly mesmo, ou Bitly, e aqui nessa ferramenta ela tem como encurtar o link, eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona, né. Então, vou fazer login aqui na minha conta, login feito, estou com o link copiado aqui, eu vou vir aqui em Create Bit Link, e aqui eu tenho o meu domínio curto, né, que é o arthur.cm, mas, se você não tiver, tem que ser comprado esse domínio, né, mas você pode utilizar o do próprio Bitly mesmo, no caso seria esse aqui, né, mas eu vou utilizar o meu mesmo aqui, arthur.cm, aí eu colo aqui o URL grande, pronto, ele já gerou um URL mais curto, e aí o que eu posso fazer? Eu posso customizar aqui, em vez de deixar esse 2BJU aqui, eu vou digitar WhatsApp, por exemplo, do Arthur, o WhatsApp provavelmente não vai estar disponível, então tem que usar alguma coisa, né. Apertou, entra aqui, pronto, já posso copiar esse link, e agora eu tenho um link curto para poder compartilhar com meus clientes, então, por exemplo, a http2.com.br, o WhatsApp do Arthur é meu link, mas tem, se você souber também da parte mais técnica, que no caso eu não vou abordar nesse vídeo aqui, você pode também pegar esse próprio link aqui, e lá no painel do seu domínio, por exemplo, criar um redirecionamento, no caso, por exemplo, quem quiser falar comigo também, basta digitar, por exemplo, arthurrosa.com.br, que eu criei um redirecionamento desse número maior aqui, para isso aqui, então, na verdade, ao contrário, eu criei um redirecionamento disso daqui, para isso aqui, então, quando eu digito esse link lá, eu já rapidamente, já abro o meu WhatsApp, então, quando eu quero passar meu WhatsApp para uma pessoa rapidamente, eu falo, ah, abre o teu navegador e digita arthurrosa.com.br, pronto, já vai diretamente para o meu, já, isso facilita demais a vida dos clientes, eles adoram isso também, acham interessante essa tecnologia e tudo mais, e na verdade, não precisa ser utilizado, não só por profissionais também, pode ser utilizado por pessoas comuns, que querem ter alguma forma mais fácil de as pessoas entram em contato, do que ter que ir lá, abrir, criar um contato, salvar o número, enfim, é uma complicação, você cria muitas barreiras, e com isso aqui, vai facilitar demais mesmo. E é isso aí, eu queria dizer para vocês, esse foi o vídeo de hoje, se você tiver gostado, por favor, dê o joinha, dê o joinha, que o joinha é importante para caramba para a gente, então, é isso aí, um abraço e até o próximo vídeo, dê o joinha e assine o canal. Tchau!